Música Levantou a bola Que que é isso? Que jogadaça do Belushi Olha só Primeiro ele levantou Fingiu que ia dar o chutão O campeão Benteou o cabelo O gol e o assisto do Brasil E alguns momentos de habilidade Brilhante de habilidade Mas ele pode ter que ir por aí Música 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 E com Firmino O que é bom A frapa de Moreno O que é o golfe? Música E nada, queda solta A saca Karim Benzema Atención na contra Maniobra de Brilhante Espectacular Brilhante Dejamos uns detalitos Com a pergadação Benteou a bola Becadando Spire Duaresma 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 Oh, grandes habilidades do Ronaldo. Olhe o habilidade aqui. Isso é um balanço fantástico para um grande lad. Torna e torna, o Steve Davis. Uma filha paleta. Marcos e Cafú. Cafú, três vezes. O sombrero de Cafú sobre Pavel Nedved. Que jogada do Brasiliano em fã do Olímpico. Mamma mia, o que o Cafú fez. Aqui está o quadro. Temos dito, relativamente à qualidade do suporte no português, à evolução que tem tido, e aproveitamente que estas jogadoras... O trabalho do Chéssica, que trabalho. A bola para a grande área e Portugal marca. A bola para a grande área. Marcelo recupera a bola sobre a linha e a conduzir. Oh, a linha de Marcelo! O que é a bola para a grande área. O que é a bola para a grande área. O que é a bola para o Diego Costa. O centro-forto! O que é a bola para o Diego Costa. O centro-forto! O que é a bola para o Diego Costa. O que é o Iniesta? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.